Música 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 Eu me trecho aqui o Club Estante Português Música 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 Muito bom Fumaça do churrasco, aqui é a multidão que se aglomera, a festa está dividida em várias tribos, isso aqui é a tribo do rock and roll, está tocando só rock and roll. Agora fala assim, essa aqui sou eu. Aqui eu estou aqui na festa dos dias de Portugal, já comprei aqui o relógio de Portugal, lá me deu então, e aqui também sai tarde, tem o vídeo de Portugal, e aqui estou aqui na sessão da tribo do rock and roll, estou em casa, estou aqui na torteiro rock, aqui o clube está aqui no churrasco, aqui no churrasco, aqui no churrasco, aqui é só para quem gosta de loter bom, tem só uma parte da festa para quem gosta de sertanejo, tudo que eu estou aqui no churrasco E aí E aí A gente vai voltar para ver as outras partes da festa Muito legal essa festa Obrigado